Tem uma pergunta aqui no canal do YouTube que fizeram se o peeling pode piorar o melasma. E eu acho que essa é uma ótima pergunta porque ela dá a possibilidade da gente expandir o assunto de como nós tratamos melasma e o que melhora e o que piora o melasma. Agora, 2024, a gente ainda não tem uma cura para o melasma. Quando a gente fala em cura, é aquele negócio que você tem um tratamento que é o melhor de todos. Você tem uma doença, você faz esse tratamento, resolveu. Por exemplo, tem um câncer de pele aqui, chama carcinoma base celular, cortou, operou, tirou, tá resolvido. 99% de chance de que resolveu o problema. A gente não tem. Para melasma, a gente tem dezenas ou talvez centenas de diferentes possibilidades de combinações para tratar. Desde medicamentos corais, medicamentos de passar, tópicos que são dezenas, medicamentos injetáveis e uma miria de uma dezena de aparelhos diferentes, um prometendo melhores respostas que o outro. E qual que vai ser o melhor para você? O melhor vai ser você achar um bom dermatologista que tenha anos de experiência e que já experimentou diferentes tipos de máquinas. e tratamentos para chegar a uma conclusão de qual que é a melhor combinação. Como nós tratamos aqui? A gente gosta de tratar melasma como se fosse circuito de academia. Você vai usar remédio de passar, de tomar, protetor solar, orientações gerais e, se necessário, se não resolver com o bom e o barato, a gente vai entrar em diferentes produtos. Aí a gente tem aqui um parque de lasers, de máquinas e de produtos diferentes que a gente vai combinar com você e vai fazer diferentes sessões para ver qual que você responde melhor e depois a gente foca naquilo. Obrigado. Obrigado.